Jesus, meu modelo. 4 de abril. Sabedoria divina. De onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? Jó 28, verso 20. Irmãos, vocês terão de lutar com dificuldades, de terem cargos, de dar conselhos, de planejar e executar, buscando continuamente o auxílio de Deus. Orem e trabalhem. Trabalhem e orem. Como discípulos na escola de Cristo, aprendam de Jesus. O Senhor nos deu a promessa. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lancem rosto, e ser-lhe-á dada. Tiago 1, verso 5. É o plano de Deus que os que têm responsabilidades se reúnam muitas vezes para se aconselharem entre si e orarem pedindo aquela sabedoria que somente Ele pode comunicar. Falem menos. Muito tempo precioso é perdido em conversas que não trazem luz. Reúnam-se os irmãos com jejum e oração em busca da sabedoria que Deus prometeu fornecer liberalmente. Levem ao conhecimento de Deus as suas dificuldades. Digam-lhe como Moisés. Eu não posso guiar a este povo, a não ser que a tua presença vá comigo. Êxodo 33, verso 15. E então, peçam ainda, rogo-te que me mostres a tua glória. Êxodo 33, verso 18. Que é essa glória? O caráter de Deus. Foi isso que Ele proclamou a Moisés. Em fé viva, una-se a pessoa com Deus. Profira a língua o seu louvor. Quando se reunirem, dirijam reverentemente o Espírito à contemplação das realidades eternas. Assim, estarão ensinando uns aos outros a ter mentes espirituais. Quando sua vontade se achar em harmonia com a divina, estarão em harmonia uns com os outros. Terão Cristo ao seu lado como conselheiro. Enoque andava com Deus. Todo obreiro de Cristo pode fazer o mesmo. Podem dizer com o salmista, Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita. Nunca vacilarei. Salmos 16, verso 8. Enquanto sentirem não possuir nenhuma suficiência própria, sua suficiência estará em Jesus. Se esperam que todo conselho e sabedoria venham dos homens mortais e finitos como vocês, receberão unicamente auxílio humano. Se vocês se dirigirem a Deus em busca de auxílio e sabedoria, Ele nunca os deixará decepcionados em sua fé. Sous-titrage Société Radio-Canada Amém.